Quero desfilar meu look lindo pra vocês, presta atenção Vai, Doreen, mostra o seu poder Gostou, não vai Liga, não mudou Paredão zancado, grave tá batendo Médio tá mutado, corneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar E acelerar E as que comandam vão lutar As que comandam vão lutar Dá saio pra mim Paredão zancado, grave tá batendo Médio tá mutado, corneta tá doendo Ele tá zancado, tá querendo falar Já tá todo amado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Pra, 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 pra As que comandam vão lutar Pra, pra, pra